Simbora Piauí! Fala meu povo! Estamos chegando com mais um Piauí cheio de graça! E no nosso programa de hoje, a gente veio aqui no Parque da Cidadania. Olha que lugar lindo! E no programa de hoje tem um papo muito especial com a Keila, mais uma menina na comédia, coisa boa! Tem também a Chica Novidade, Caçando Conversa, e tem muito mais! Não sai daí não que tá só começando! Piauí cheio de graça! Estava me lembrando aqui de uma história que meu tio contava, e lá em Piripiri sempre tiveram muitos turistas passando para conhecer sete cidades, Parque Nacional das Sete Cidades, e aí chegando uma vez em Piripiri, um francês ia passando pela igreja, matriz de Nossa Senhora dos Remédios, e estava lá, o Sr. Halói, vendendo uns cocos, e o turista só fazendo foto, clacte, 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 admirado com aquele rapaz, aquele senhor, vendendo coco. Aí o francês foi se aproximando e disse... Monsieur, bonjour! Não, isso aqui não é bejú não, isso aqui é coco, você vai querer? Coco, coco! Tem aquelas pessoas que botam um coco no bejú, mas isso aqui propriamente é o coco, não é bejú. E o francês, comando sua pele da fruteira, não, aqui ninguém pela, a gente quebra e come uma remelinha que tem dentro. E o francês assim, sem entender, comando? Com a mão não, rapaz, com uma cuirinha que tu pega, uma cuirinha é rápida, aquela remela e come. E o francês, coitado, sem entender nada, disse... Monsieur, bonjour! Monsieur, bonjour! Meta no seu, seu filho é uma maior, a manzol que faltava. Essa semana a gente comemorou o Dia do Comediante. E eu, vocês já sabem, estou comemorando 30 anos de carreira. Então, vamos sorrir um pouco e relembrar essa trajetória de 30 anos, no ar, a Mauri Jucá, 30 anos. Eu queria mesmo falar, era com você? Comigo. Assim, a gente nem tem assim muita intimidade, mas eu tenho uma péssima notícia para lidar. As maridas... Olha, eu fico até assim sem jeito de falar, mas é uma péssima notícia. Não, pois me diga lá. A sua mãe, hoje cedo, ia saindo de casa, aí veio um irresponsável num carro em alta velocidade e... A senhora está confundindo, é minha sogra que mora aqui. Ah, pois nesse caso eu tenho uma ótima notícia para lidar. Vá cuidar da sua vida, dona Chica. Como é que a pessoa gosta de falar da vida ali desse tanto? Aliás, eu estive fazendo a pesquisa para o espetáculo e descobri. Fazer fofoca emagrece. É, a fofoqueira é uma verdadeira atleta. Se não, vejamos. Ela acorda bem cedo, aí faz uma boa caminhada para apurar os primeiros fuxicos do dia. Aí depois, ela nada. Nada para fazer, ela corre para espalhar o fuxico de casa em casa. Nessa hora, ela faz alongamento, porque o fuxico é desse tamanzinho, ela alonga tanto que vira uma confusão. Aí ela salta, bem acolá e diz, eu não tenho nada a ver com essa história. Por último, ela vai jogar. Aí joga praga, joga piada. O certo é que ao final do dia, tem perdido umas 2.500 calorias e ganha 8.000 inimigos. A curiosidade é algo que a gente não pode escapar. Quem de nós nunca passou na casa do vizinho e deu aquela bilada na janela? Aqui não é porque a gente queira, é involuntário. Às vezes você quer olhar para o outro lado e a cabeça pende. Todo mundo olha. Não tem esse que não olha. Quando você estiver passando em frente ao seu vizinho, você vai olhar e vai se lembrar do que eu disse aqui. Aí vai começar a achar graça sozinho. É sério. Pode prestar atenção. Você vai passar, vai olhar e vai dizer... Eu olhei. Tem isso. Tem isso. Mas todo mundo é curioso. E eu, como todo vizinho que se preza, também sou curioso. E eu estava aqui, na porta de casa, eu e a minha inseparável companheira. A velha e boa. Cadeira de macarrão. Eu estava aqui na porta, observando o movimento da rua. Sozinho. Nesse dia não tinha ninguém. Ninguém. Não passava ninguém. Sabe que só tinha eu e a dona Chica. Porque essa aí é impressionante. Eu não posso botar a cadeira na calçada que ela bota a cabeça na janela. Essa aí é impressionante. Aí eu digo, rapaz, sabe que não tem ninguém para conversar comigo? Vou já chamar o Dideca. O Dideca é meu vizinho há muitos anos, meu amigo. Eu digo, o Dideca, ele foi diretor de uma escola estadual. E ele foi referência nacional à escola dele, porque ele era organizado, botava moral. Geralmente as pessoas dizem que escola pública não tem, né? Não tem conserto, que ninguém bota moral. Não. Chegava algum novato lá querendo bagunçar o Dideca. Olha, meu bem, você é novato, não é? Ah, não me conhece. Você só tem duas formas de você passar aqui. Ou você se dedica, ou você se dideca. Dideca. Oi, Dideca. Ele diz que é, meu irmão. Ô, Dideca, vamos conversar comigo ali um pedaço? O criaturo tem um já já um compromisso. Ô, Dideca, vamos só um pouquinho. Vamos lá, conversar. Mas tem que ser rápido, que eu tenho um compromisso já já. Eu digo, Dideca, o que é que tu acha dessas pulseiras do sexo? Se eu acho o ó. Mas por que, Dideca? Porque eu estou até o sovaco de pulseira e até agora não quebrado nenhum. E as pulseiras dele tinham umas cores diferentes, né? Tinha uma pulseira verde. E eu digo, Dideca, essa verde, o que é? Ele diz, é sinal verde. Pode fazer o que quiser. Digo, e essa roxa? Pode dar uma pegadinha naquilo roxo. Tinha até uma cor de merda serenada. Digo, menino? E essa aqui, cor de merda serenada. Só uma criatura não convém dizer. O Dideca é secretário de cultura. Hoje é secretário de cultura em Piripiri. E aí teve o terceiro piriguei. E aí teve o terceiro piriguei. Um dos organizadores do evento foi falar com ele. Dideca, você tem que patrocinar o evento. Dideca, por que eu tenho que patrocinar? Isso é porque você é o secretário de cultura. E desde quando? O Dideca é assim, é despachado. Ele fala o que vem é acamente. Ele fala mesmo. Ele está despachado. E aí nós estávamos na porta de casa, conversando. Conversa vai, conversa vem. Passa um rapaz, todo de marrom. Oh, me dê uma ajudinha para São Francisco. Dideca diz. Meu bem, eu não tenho culpa se São Francisco está passando necessidade. Ele era pobre de rico. Deu tudo que tinha porque quis. E deixa eu ir para o meu culto que eu já estou atrasado. Digo, ai, vai, criatura. E tu agora é crente. E não sou. Me converti. E como foi isso, Dideca? Está na palavra, menino. Tu avara e teu cajado me consolam. Dideca. Isso não é brincadeira, rapaz. Isso é sério. Você sabia que para a igreja não pode se deitar com pessoas do mesmo sexo. E em pé. Pode? E deixa eu ir para o meu culto orar. Para o meu culto orar. Digo, essa eu tenho que ver. E fui atrás dele, né? Digo, seguindo ele até a igreja, que também fazia parte da vizinhança. Aliás, vocês já foram vizinhos de uma igreja dessas? Meu amigo, quando eles resolvem orar ao Senhor Jesus, nas alturas, é nas alturas mesmo. O grito por cima. Senhor Jesus. Aqueles gritos. O potência. Um bêbado aqui da vizinhança. Ia passando em frente à igreja e escutou aqueles gritos. Ai, vai. Que tanto grito é esse? E o Dideca disse. É o Senhor Jesus que está operando. E por que é que ele não usa menos anestesia nesse corpo? E a gente já chegando na igreja, o pastor muito empolgado. Irmãos, vamos orar pelos que andam afastados da nossa igreja. Vamos orar pelos desviados da nossa igreja. E o Dideca disse. Só pelos nove que eu já cheguei. Feliz. Com essa, eu tenho que voltar para a minha calçada. Voltei para a calçadinha. Só eu, Deus e a Chica Novidade. É impressionante essa mulher. Não, se o IBGE viesse fazer o censo aqui na rua, não precisava falar com mais ninguém. Basta falar com ela, que ela dá conta da vida de todo mundo aqui. Aliás, ela é a própria vizinha IBGE. Que significa, inventa boatos grandes e espalha. Com total falta de bom senso. Por falar em bom senso, a dona Maria, a vizinha aqui da rua de trás, tem um menino. Um menino já grande. Um menino já... O menino nunca usou cueca na vida. O menino já um galalau, um pau vazando pela beirada do calção. E eu digo, dona Maria, isso é questão de bom senso. O Dideca não podia ver o menino. Eita, dona Maria. Este menino está enorme. Ele tem recrescido. Eu digo, dona Maria, isso é questão de bom senso, pelo amor de Deus. É falta do dinheiro. Está aqui o pano. Comprei quatro metros de pano. Peguei na mão dela. Está aqui. Faça aqui as cuecas, peixe menino. Ela disse, meu filho, a Mauri deixou aqui quatro metros de pano para fazer umas cuecas para você. Eu acho uma instruição muito grande. Vou fazer aqui dois metros de cueca e dois metros do pano que sobrou, eu vou guardar. Para que um dia essas cuecas ficarem velhas, eu faço umas novas. Fez as cuecas e guardou dois metros de pano. E o menino muito empolgado. Foi mostrar a novidade para a namoradinha. No caminho, deu uma dorzinha de barriga. Aquela velha vontade de cagar. Aí foi. Se esconder de trás de uma moitinha. Tirou a cueca nova para não sujar. Pendurou no agrado o pé de pau. Ficou na velha posição de cagar. Se tem outra, eu não conheço. Um sabugo de milho ali do lado, esperando a hora dele. Um pedacinho de pau para espantar uma possível porca. Aquilo, sente a caatinga, vem bater em cima. Terminou o serviço. Coitado, nunca usou cueca. Esqueceu de vestir. Subiu só a calça. E foi para a casa da namorada. Chegando lá, disse. Amor, tem uma novidade para lhe mostrar. E a menina, o que é? É um negócio que eu nunca lhe mostrei antes. E a menina, o que é? No que ele baixou a calça, a menina tomou aquele susto. Nossa! E é tudo isso, e ainda tem dois metros lá em casa. A gente vai para um rápido intervalo. Mas não sai daí não, que é já que a gente volta, viu? Aguenta aí. Quém? Quém? Não está querendo conversar hoje, não. Quém? A TV Assembleia tem novidades na grade de programação. Notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado. Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado proporciona a você uma visão ampla e aprofundada dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos. Na TV Assembleia, você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias aqui do Estado e agora também do cenário político nacional. TV Assembleia, uma TV feita para você. E hoje nós viemos caçar conversa aqui no mercado do peixe. Saber como é que está as coisas, a caristia, se os peixes estão baratos, estão bons, se estão caros, se não estão. Porque eu fui outro dia falar dos ovos, está caros os ovos, viu? Está caros os ovos? Está caros os ovos, né? Os ovos está caros. Vamos ver nos peixes. O que é que tem aí de peixe, meu filho? Tilápia, tambaqui, branquinho. Quanto é que está a tilápia? A tilápia está 20 o quilo. A mulher é tilásca, não é tilápia não. Minha gente! Isso aqui é um, como é que chama aquele povo da... O meu nome, menino? O meu nome, filho. Mortal Kombat. O que é o nome do Mortal Kombat? Raidão, Raidão, Raidão é lá em Piripiri que tem o Raidão. Me diga o que é isso aqui. Ou lepa de peixe. Que peixe é isso aqui? Pesca da amarela. Pesca da amarela mesmo, assim. É bom pegar um sol, né? Para a gente pegar uma cor. Olha aqui o dispensa de camarão. Aqui você vai só apertando o botão, já vai descendo o camarão, né? Aqui é fácil, não é para levar o camarão. Está a quanto? O quê? 70 o quilo? Está caros os ovos, né? Bota o peixe bonito, olha aí. Isso aí deu de quanto? Quilo e meio. Está bom isso aí? Quilo e meio. Está bom? E tu vai levar só o filé? Só o filé. Só o filé para assistir o jogo domingo amanhã. A hora. 3 a 0. 3 a 0, gostei. Tu achou pouco, estou acostumado a ganhar só de 4. De 4? Direto. É, tu não está ganhando de 4 não? Não. Semana Santa está quaresma, né? Daqui a pouco é Semana Santa. Está achando caro as coisas? Está subindo. Não, o preço está bom. Está bom o preço? Gostei, muito bom. Porra, olha aí. Aproveita e compra aqui. Tu está comprando o que? É tilápia? Tilápia. Mescada. Branquinho não. Piratinga. Piratinga. O que mais? Piaba. Piaba. Ó, me convida para a tua casa só corredor. Esse aqui é salmão? Rapaz. Olha aí. Você quer cobra? Você quer uma cobra, meu irmão? Que peixe é esse? Surubim. Aí um caldo de surubim. Tem seu valor. Tem seu valor. O que é que tu mais vende aqui? Tilápia. Está a quanto preço? 22. Tu viu a diferença? Ali fora, aqui é 22. Lá fora era 30. É tilásca lá fora. Aqui é tilásca. Ele fica logo bem na porta. Quem não souber... Não é não? Quer mais tempo? Bom dia, meu patrão. O senhor está procurando o que? Estou comprando um peixe. Peixinho? É, para eu comer na brasa. Está comendo na brasa? Brasa com a cervejinha gelada. Aí. Agota o favor. Verdinho, ainda. Não é? É verdinho. É verdinho. Oi, 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 oi. Toma a cachaça, c******. É. É o fraco que eu digo. Ei, que hora vai ser lá na tua casa? É na tua casa, é? É na minha casa. Que hora vai ser? É de noite. Ah, de noite? É bom para você que era agora. O Ranturril não é muito besta não, ele. Ele se faz de besta. Vem cá, minha filha. Que assim? Tudo bem, bom dia. Tudo bem, bom dia. Como é seu nome? Nádia. Quanto tempo aqui neste mercado do peixe? Ah, eu acho que uns 13 anos. E tu se criou aqui praticamente? Praticamente. Ah, sendo criada. Sendo criada. Chegou aqui praticamente uma piada. Opa, e agora já estou crescidinha. Assim nessas corras todas não, mais ou menos. O que é que tu mais vende por aqui? Tilapia e pescada amarela. Tilapia e pescada amarela, é? E a pescada amarela está de quanto? Está de 48. Está bom o preço. O pessoal disse que estava caro. A mulher disse que não, não achei caro não. O preço está bom. Fresco, novinho, da hora. É igual a cinegrafista. Fresco, novinho, da hora. Ai, eu não posso dizer. Não me comprometa. E como é que está o camarão? O camarão nós temos uma variedade, olha. Olha aí, está vendo como é que é? Olha o trabalho daquele peixe. Este aqui fica só esperando uma rebarba. Se sobrar ele pega. E o serradão, os peixes tudo descamados, né? Tudo limpinho no ponto, né? Eu acho que eu vou querer uma tilapia dessas, viu? Separa uma para mim aí. Bom dia, dona Rufino. Como é que vai? Tudo bem? Vendeu bem? Ah, está bom. Graças a Deus. O que é isso aí? Olha o tamanho do tambaquinho. É o tamba... Olha o tambaquinho. Isso é um tambacão. Que vergonha, cara. Vai trabalhar. Estou fazendo falta de televisão que eu não te vejo mais. Porque eu sempre vejo. Mas tu não está assistindo o canal certo. É 17.1. E é? É a TV Assembleia. Agora eu estou lá. Agora eu estou... Se liga. Toda quinta-feira, Nove e meia da noite. Eu gosto mesmo. Nove e meia da noite. E sábado, Duas horas da tarde. Duas horas da tarde. Domingo, Nove horas da manhã. Não tem mais desculpa para tu não ver. Não tem mais desculpa. Do de bom, do... Ô, Jair, o que é que tu tem aí de bom? Hein? Tu me insulta, mas quando eu for, tu não mostra. O que é isso aqui, menino? É Piauí. Olha aí. Esse aqui é o Piauí. É o peixe que deu origem ao Piauí. Piauí, Piauí, caldinho de cabeça de peixe, quase não presta. Isso aqui é domingo, depois de um sábado de bebedeira. Um caldinho de cabeça de peixe, para levantar a moral. O dele que até babou. Vai, vai. O que é que a senhora vai levando aí? Peixe. Por força, né? Que não tem outra cor para vender aqui, só peixe, camarão. Estou perguntando para peixe, né? Qual é o peixe que a senhora vai levando? Tilapa. É o melhor peixe que tem, hein? Também acho. Pois é. Eu dou valor uma tilapiazinha. Olha, isso aqui não é tilapa, não. Como é isso aí, Milano? Escada amarela. Não deixa ele enganar, não. Conhece lá? Conhece. Tudo de bom, boa sorte, bom final de semana. Opa, bom dia. Bom dia, tudo bom? Como é que vai o senhor? Como é o seu nome? Mais velho do que eu, Zé Rodrigo, Zé Rodrigo. O pessoal parece que gosta do senhor aqui, hein? Tô. Tô uma mulherada, porque eu tô matando. Matando? Matando. Tô com a mão da minha cara, eu não vou. Arreia, arreia, arreia. Essa violência toda, senhor? É. Eu só gosto de mulher, olha aquele viado ali, ó. É homossexual. Não é viado mesmo. Menina aqui, vai pra comer, o peixe já fica no ponto, hein? O peixe já tá no ponto? Cadê o peixe, minha? Ah, é caldo. Eu pensei que o peixe já era frito no ponto da pessoa comer. O que é isso aí, meu irmão? O que peixe é isso aí? Piaba. Piaba, é aquele ali? Vou matar, bodó. Ó, bodó. Eu gosto. Eu tenho até um chico que chama bodó, pra tu rir o tanto que ele gosta de bodó. O apelido dele é bodó. Pois é, né? Vem cedo, vem 5 horas da manhã. Ai, Maria, 5 horas da manhã, Deus é mais. Que vergonha, cara. Num sábado. Me diga uma coisa, quanto tempo você vive aqui nesse mercado? Você vive pra cá no 17 de janeiro de 94. Você reconstruiu o mercado praticamente. Só tá o vigia da canção. Só tá o vigia da canção. Mas me diga uma coisa, aqui tem muito o quê? Peixe? Peixe, todo tipo. Peixe vivo, peixe nadando, peixe correndo. Ó, é, tu tá vendendo a tilápia, 30 reais lá dentro é 22. Você sabia mais que o Josimar. Aí, pra ti. Eu sabia, sempre desconfiei. Não é viado nem. Eu sabia que tu gostava mesmo. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão oferece cursos de capacitação profissional e pós-graduação em convênio com instituições de ensino superior do Piauí, reconhecidas pelo Ministério da Educação. Já são milhares de alunos diplomados e mais de 30 cursos oferecidos. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida, a Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão. Assembleia Legislativa do Piauí. E no Piauí, cheio de graça de hoje, para um bate-papo bem descontraído, irreverente, alegre, para cima, estou recebendo aqui no Parque da Cidadania, mais uma mulher para a comédia piauiense. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, para Keyla Kécia! Bem-vinda! Obrigado! E aí, querido? Vamos bater um papo? Bora, agora! Vem comigo, bora passear na beira do mar! Keyla, quando foi que começou essa história de fazer comédia? Quando foi que deu na tua cabeça? Vou começar a fazer comédia. Bom, desde criança, que eu sou assim, desinibida, sempre tive vontade, mas sempre teve aquela questão do preconceito, por ser uma mulher. E quando foi que surgiu essa ideia de fazer comédia na internet, Keyla? Surgiu há três anos atrás, né? Eu já tinha essa vontade, mas tinha aquele medo, aquele receio, por conta das pessoas, preconceito das pessoas. Você chegou a sofrer preconceito? Sim. Foi? Sim. Falaram que, ah, isso não é engraçado, mulher não combina no humor. Já pensou, se todo mundo que sofresse o preconceito deixasse de fazer a sua arte? Vixe, não ia chegar a lugar nenhum. Não ia chegar a lugar nenhum. Mas é muito bom. Você tem uma inspiração, que eu estou sabendo. Tenho. Uma inspiração, uma armária, a Leila, a Leila Rai. Aliás, uma grande inspiração, a Leila Rai, faz muito sucesso nas redes sociais dela. Eu gosto muito de ver as coisas dela. O que foi que mais te inspirou nela? A história de vida ou a forma de fazer comédia dela? A história de vida e a forma de abordar o humor. A história de vida dela é muito bonita e é muito parecida com a minha. A Leila, ela veio de uma família muito pobre e ela batalhou muito pra chegar onde ela está hoje, né? Ela vendia sanduíche natural e tudo isso é uma coisa que... Vai mexendo contigo, de uma forma que eu posso também estrelhar esse caminho. E quando você vê hoje, eu vi que a Leila já fez participações com você no seu Instagram também. Então, como é que você se sente nesse momento, assim? É uma honra pra mim, né? Muito feliz, porque é uma esperança. A partir daquele momento que ela começou também a me seguir. E aí ela sempre está me dando força. Vai, vai fundo. Não liga pra opinião dos outros. Porque se a gente for se importar com a opinião dos outros, a gente não alcança nada. É isso aí. E diz uma coisa. Mas assim, vamos falar agora do seu trabalho. Por exemplo, você começou com uma personagem. Sim, a Rosa. A Rosa. A Rosa vindo do interior e queria vencer na cidade grande. Fala um pouco dessa personagem. Ela veio do interior, né? Uma personagem carente, pobre. E ela tem uma amiga, que é a Edlene. Que é a minha irmã que participa nessa parte. Ah, ela faz a participação? Sim, minha irmã. E aí a minha irmã, tipo, meio que meteu ela numa furada, né? Falando que aqui em Terezinha, ela era casada com um homem bem sucedido. Que era pra ela vir do interior pra cá. Vem, mulher, que aqui tu vai se dar bem. Vem, que aqui tu vai se dar bem. E ela não fez nada disso. Ela não se deu bem. Nesses roteiros, você que escreve, tem a ajuda de alguém? Não, eu que escrevo. Suja, assim, né? Da minha própria... Vem umas ideias e tu já vai desenvolvendo. Eu já vou anotendo. Tu chegou a estudar alguma coisa nessa área de teatro, roteiro, alguma coisa? Tudo é intuitivo? Tudo é, é. É intuitivo. Olha que bacana, gente. Isso é legal. E as pessoas que querem acompanhar o teu trabalho. Que segue lá no Instagram, como é o endereço? É Keila, com dois L, Kessia. Keila e Kessia. Olha só. Agora tem uma personagem que tá fazendo sucesso atualmente. É a Samara. A Samara. A Samara é aquela... Não pode ver... Como é que eu posso chamar ela? É cabo eleitoral... É tudo. A Samara é tudo. A Samara é desinibida. A Samara, ela vai mesmo e quer... Ela tá abordando bastante esse tema, né? Agora das eleições. E tá chegando a campanha, né? Sim, a gente sabe como é, como é que funciona. Olha, vereadão! Como é que ela diz? Eu quero. Eu quero, vereadão. Eu quero, vereadão. Esse é Arnopix. Pra ir pra reunião, eu quero. Eu voto. Eu voto. Eu acho boa é a do lote. É um lotinho. Um lotinho. Se me der um lotinho, já tô votando. Lotinho, um carrinho na garagem. Quem é que não vota? Quem é que não vota? Olha, vereadão, um lotinho. Eu tô querendo. Mostra um pouquinho do trabalho daquela pra o pessoal vir em casa. Por favor. Oh, meu Deus do céu. Eu joguei foi pedra na cruz que eu joguei. Pra merecer isso aqui, esse sofrimento. Oh, meu Deus do céu. Que pobreza. Pra completar meu gás, acabou. Sorte foi da dilema que foi embora desse fim desse mundo. Mas eu vou já tentar ela. Meu Deus, que riada você sofre. Eu quero mostrar um calor inferno aqui. Sinceramente. O diabo que tá me ligando. A Rosa, que diabo que ela quer, meu Deus do céu. Oi, mulher. Minha irmã, olha, eu vou te contar. Aqui não presta não, viu? Pra completar um calor infeliz aqui. Quem pensa no calor? Ô, lugarzinho quente. Hã? Minha irmã, não tem um macho que preste. Nada presta aqui. Não, eu quero ir embora daqui. Não dá certo, não. Porra, aqui é um frio danado. Aqui é só nas placas salá, fia. Aqui eu não passo do jeito nenhum. Ó, aqui eu não passo, vai te chamo, não passo nada. Aqui é maravilhoso. Ah, pois os homens daqui, minha filha, só tudo é barão. Eu tô casada aí com barão. Que você vê. Depois eu vou me embora é pra ir. Porque aí que eu vou no meu lugar. Porque aqui não tem nada, mulher. Nada, nada pra mim. Não, eu vou, eu vou, pode confiar, vou. Vou só juntar as minhas economias aqui. Que eu tenho um dinheirinho aqui pra receber. Dos VA. Aí eu vou. Me aguardo em Terezinha. Não é legal? Agora me diz uma coisa, Kila. Projetos futuros. O que é que você vislumbra pra frente aí? Tem ideia? Por exemplo, porque muitos começam na internet. No caso do próprio Whindersson, muitos começaram na internet, no YouTube. Hoje faz shows pelo mundo inteiro. Sobe, lota teatros por onde passa. Você tem essa pretensão? Essa ideia de fazer teatro? De fazer shows de humor, de comédia? De ter um alcance maior, né? De abranger mais. Mostrar que nós mulheres somos capazes, sim, que a gente pode ser o que a gente quiser. Isso é fundamental. E ainda mais agora que estamos chegando no mês de março, que é o mês da mulher. É o mês da mulher. Mostrar a nossa força. É empoderamento também. A mulher na arte, na comédia. Eu tenho uma amiga, que eu sou muito fã dela, que é a Nayana Lima. Lá de Piripiri, minha conterrânea também. E a Nayana faz um sucesso danado. Hoje na TV, nos palcos e também nas redes sociais. Nas redes sociais dela. Então assim, eu acho que você tem um caminho belíssimo pra trilhar pela frente aí. Desejo todo o sucesso do mundo pra ti. Espero que o Papai do Céu continue te abençoando. Amém, Senhor. E que venha mais e mais sucesso, mais e mais seguidores. Minha gente, quem ainda não segue a Keila, já aproveita. Vai lá no Instagram, bota pra seguir. Tem outros canais que você... Tem TikTok também? O TikTok eu tô levantando agora. Eu não tinha. Keila, minha irmã, eu sou aquele, acho que chama Nalfanet. Sim. Era só pra dancinha, né? Eu não entendo, eu pensava que o TikTok era só pra dança. Não é. Aí meu filho, não papai, o TikTok é uma plataforma como outra qualquer, que você pode ter vários conteúdos diversos e tal. E aí agora eu também tô pensando em já fazer o TikTok. Eu vou fazer nem que você arruma a dança. Vai arrasar. Eu vou fazer pra poder. Porque eu sou Nalfanet do ponto que as pessoas me cobram demais. Você não tem um Twitter. Lá vai eu fazer o Twitter. Aí começou a chegar a mensagem, fulano te cutucou. Ciclano te cutucou. Só cutucando. Não sei mais quem não... Eu tô foló, foló, porque eu não tô nem sentindo essas cutucadas. Aí vê o Facebook. Você não tem um Facebook? Não, não tem um Facebook. Tem que ter lá. O Quai, o Quai. O quê? Quai. Qual? Quai? É, não tem. Eu tenho. Lá eu tenho 94 mil. Os seguidores? Meu Deus, eu ficava até doido. O Quai, ele tem um alcance maior. É, maior? Assim. Mas eu vou procurar este Quai aí. Quai, Quai. Quai. E você ainda ganha o dinheirinho, ó. Conversa. Já ganha o dinheirinho. Pera aí, minha irmã, me conta se eu estou lá direito. Tá bom, pessoal, a gente vai ficando por aí, mas não se esquece, toda quinta-feira aqui na TV Assembleia, a partir das nove e meia da noite, Piauí cheio de graça. Lembrando que tem reprise no sábado, às 14 horas, e no domingo, às 9 horas da manhã. Então fica ligado aqui na TV Assembleia 17.1, uma TV feita pra você. E conta essa história de dinheiro aí no Quai. É bom mesmo, é dinheiro. Eita, eu tô querendo saber como é esse negócio. Cadê? Deixa eu ver o isso. Tá bem lindo. Eita. Vim embora, Piauí! Olha, vem chegando a Mauri pra fazer você sorrir, se divertir. Vem com toda a sua irreverência pra mostrar que o Piauí é um estado de graça. Que a alegria tá no povo, na rua, na rua, na rua. Minha filha, agora eu tô na TV Assembleia. Piauí cheio de graça. Que a alegria tá no povo, na rua, na praça. Piauí cheio de graça. Piauí cheio de graça.